Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Jéssica. Jéssica responde algumas perguntas dos seus fãs. Chocolate! Doce! Comida! Gente, é tanta abstinência de doce que a gente sentiu lá que vocês vão ter noção. Ele, assim, de pensar no doce e salivar. É uma coisa surreal a vontade de doce que a gente tava. Muito, assim, de chegar até e ficar estressado, sabe? Tudo sem lactose, sem glúten, sem açúcar. Ó, o que eu recebi. Oi, Jéssica, fico muito feliz pra adoçar seu dia. Os nossos doces são artesanais. Sem açúcar e zero lactose. A abstinência e a necessidade de ir na jaca, eu tô metendo açúcar. Não, gente, o banheiro era uma fossa, um buraco no chão bem fundo que a gente tinha que agachar. Era perrengue, mas eu não tive muito problema, não. Eu era, tipo, agachei e caguei. Esse era o meu lema lá. Pra mim, acho que foi viver com a água limitada, porque a gente não tinha, assim, a vontade, sabe? Então, a gente tinha que dividir entre lavar a louça, se hidratar e lavar as partes, né? Então, a gente ficava com o banho ali mais ou menos feito. Eu trocava de roupa lá no banheiro, lá na fossa, porque lá não tinha câmera, né? No nosso lugar mais de privacidade, mas só podia ir uma pessoa de cada vez. Então, eu trocava de roupa lá. Ou, às vezes, no meio do povo mesmo, mas botava toalha e trocava, sempre dava um jeito. Com certeza! Duas arianas juntas, meu amor. É a mensagem na certa. A Carol é uma pessoa muito autostral, muito querida. Adorei muito conhecer, tá mais próxima dela. E a gente vai marcar muita coisa lá em São Paulo ainda. Tô chegando. O que aconteceu com o meu rosto, que tava inchado? Sim, gente. Inclusive, saiu vários matérias. Vários lugares aí, dermatologistas falando sobre isso, né? E, de fato, eu peguei uma insolação. No primeiro dia, a gente não passou protetor solar. Então, foi mais uma reação ao sol, tá? Mas não doía, não ardia. Tava bem tranquilo. Era só mais a questão física mesmo, de aparência, né? Que tava bem inchado. Mas tava super tranquilo. E a Globo é muito sensacional, né? Eles não iam deixar eu ficar passando algo que pudesse me prejudicar. Então, foi isso, tá, gente? Não foi procedimento estético mal feito. E aí, pessoal? Gostaram das respostas da Jéssica? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.